Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal Aula na Tela. Meu nome é Kérnia, Kérnia Urbano, sou professora de matemática e hoje nós vamos falar sobre divisores e múltiplos de um número natural. Dentro desse conceito de divisores e múltiplos de um número natural, nós vamos trabalhar os divisores, os múltiplos, os números primos e a decomposição em fatores primos. Nós vamos revisar esses conteúdos, conteúdos esses que vocês já viram nos anos anteriores. Ok? Então vamos lá. Nós vamos revisar o conceito de divisores analisando essa seguinte situação problema, tá? Então aqui, Thaís, ela comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas, cada um. Então, cada pacotinho, cada saquinho, Thaís queria colocar, né, 5 balinhas. Então vamos ver se Thaís conseguiu fazer essa repartição. Então Thaís, ela comprou um pacote com 48 balas, tá? E ela quis colocar em cada pacotinho 5 bombons, ok? Então nós vamos ver quantos pacotes Thaís vai conseguir montar. Então eu vou procurar um número que multiplicando por 5 vai ser mais próximo, tem que ser mais próximo ou igual a 48, tá? Então aqui o número que a gente tem é 9. 9 vezes 5, 45. Menos 48, resta 3. O que que eu posso compreender disso daqui, tá? É a quantidade total de balas são 48. Thaís colocou 5 balinhas em cada pacote. Então ela conseguiu montar 9 pacotes de balinha, só que restaram 3. Então, nesse primeiro momento não pode ter resto. Thaís, ela não quer que sobre bombom nenhum. Ela quer utilizar todos os bombons pra fazer os pacotinhos, certo? Vamos voltar aqui. Então Thaís, ela tentou repartir novamente as 48 balas em saquinhos com 6 balas agora, tá? Vamos ver se dessa vez Thaís, ela vai conseguir montar os saquinhos sem sobra. Ela não quer que sobre nada, ok? Vamos aqui pra lousa. Então aqui, gente, Thaís tem um pacote com 48 bombons e ela quer colocar em cada saquinho 6 bombons, tá? O número, né? Nós vamos procurar um número que multiplicando por 6 vai dar mais próximo ou igual a 48. Então lá na tabuadazinha do 6, vocês vão encontrar o 8. 8 vezes 6, 48. Menos 48, resta nada. Então aqui, nós podemos concluir que Thaís, ela conseguiu repartir os 48 bombons em 8 pacotinhos, sendo que em cada pacotinho ou em cada saquinho, ela vai colocar 6 balas. Então aqui a gente tem uma divisão exata porque não sobra nada. Então, gente, dessa forma, nós podemos conceituar divisores como o número natural não nulo A é divisor de outro número natural B, quando essa divisão de A por B é uma divisão exata. Ou seja, quando a gente tem um número que divide o outro, que essa divisão é exata, a gente diz que ele é o divisor do número que foi dividido, tá? Aqui tem uma continha montada e a gente pode observar aqui, tá? Ok? Então dentro desse conceito de divisores, eu trouxe aqui pra vocês alguns exemplos de divisores, onde a gente tem os divisores do número 3, tá? Onde é o 1 e o próprio 3. Tem os divisores do 6, que é 1, 2, 3 e 6. Então aqui vocês já podem observar, né, que os divisores, eles começam com o número 1, certo? E terminam no próprio número, que tá sendo o que é o divisor, ok? O divisor, os divisores do número 10, vai ser 1, 2, 5 e o próprio 10. Os divisores do número 24, vai ser 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24. Então, como eu já falei, começa com 1 e finaliza no próprio número, certo? Então, vamos aqui, continuar. Múltiplos, né? Vamos ver uma situação, problema relacionada aos múltiplos e aí a gente vai contextualizar esse assunto. Então, aqui a gente tem que Paulo e Rogério, eles colecionam figurinhas, tá? Dessa vez, eles estão formando um álbum de carros esportivos. Então, um álbum de figurinhas de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compram, vem com 3 figurinhas diferentes. Essa semana, Paulo comprou 5 envelopes e Rogério comprou 3 envelopes de figurinhas. Então, vamos ver quantas figurinhas cada um deles comprou. Vamos aqui pra lousa. Então, aqui, gente, de acordo com a situação, problema, 1 pacote de figurinhas, vem 3 figurinhas. 2 pacotes, vão vir 6 figurinhas, tá? 3 pacotes de figurinhas, eu vou ter 9 figurinhas. 4 pacotes, vou ter 12 figurinhas. E 5 pacotes, eu vou ter 15 figurinhas, tá? Se Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas, 5 pacotes, tá? Ele vai ter 15 figurinhas. E Rogério, ele comprou 3 envelopes, 3 pacotes de figurinhas. Então, ele vai ter 9 figurinhas, tá? Se a gente for observar aqui, pessoal, o que é que nós vamos ter? O resultado da multiplicaçãozinha lá do 3. Então, aqui é o resultado da tabuada 3, tá? Então, o número natural A será múltiplo de um número natural B, diferente de 0, quando for divisível por B ou B for divisível por A. Ou seja, os múltiplos nada mais é do que a multiplicação, o resultado da multiplicação entre dois números, ok? Então, como eu falei anterior, né, na resolução do exemplo, nada mais é do que o resultado, né, o resultadozinho da tabuada de uma determinada multiplicação, tá? Então, aqui, olha, os múltiplos de dois, vai ser 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, observem que é o resultado da multiplicação por dois. Lembrando, gente, que os múltiplos, eles são infinitos. Não tem fim, tá? Por isso que eu finalizei aqui no 18 e coloquei três pontinhos, porque senão a gente ia passar a aula inteira escrevendo os múltiplos, tá? E aqui eu trouxe os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá? Não tem fim. Os múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 22, 40, 48. E assim, sucessivamente, certo? Vamos aqui. Dando continuidade, tá? Nós vamos falar sobre os números primos. Que os números primos, eles possuem apenas dois divisores naturais distintos. Sempre vai ser o número 1 e ele mesmo, tá? Então, aqui, eu peguei alguns números primos menores, Alguns não. Peguei os números primos menores que 100, certo? Se a gente for observar, ó, o 2, ele só tem como divisor o 1 e ele mesmo. O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim sucessivamente, tá? E aí, vocês podem estar pensando, Tia Kérnia, e o número 1, ele é o quê? Se a gente for pensar no número 1, ele nem é primo e nem é número composto. Vou já falar sobre os números compostos, certo? Porque o número 1, ele só tem um único divisor que é ele mesmo, tá? E os números compostos, gente, vamos só relembrar o conceito. Eles são números que possuem mais de dois divisores, tá? Que nós vamos já falar sobre eles em decomposição de números primos, ok? E outra curiosidade é que o número 2 é o único número par que é primo, ok? E outra coisa, os números primos, eles são bastante utilizados na parte de decomposição, em fatoração de um número completo, tá? Que nós vamos ver no próximo episódio. Decomposição em fatores primos. Então, aqui é um processo pelo qual escrevemos números compostos, né? Números que têm mais de dois divisores, na forma de um produto, na forma de multiplicação, em que todos os fatores, eles são números primos. Então, é a forma, a gente diz até assim, que é a forma fatorada completa de um número, tá? Então, aqui eu peguei o número 24. O número 24, se a gente for observar, ele pode ser fatorado, ele pode ser decomposto em 2 vezes 2, 12, que dá 24. Eu posso escrever o número 24 como 2 vezes 2 vezes 6, que se a gente fizer a multiplicação, vou encontrar o número 24. Ou eu posso decompor o número 24, né? Na forma de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, quando a gente faz essa decomposição por números primos, a gente encontra a forma fatorada completa desse número. Então, vamos ver mais um exemplo aqui na lousa. Gente, então eu vou pegar aqui o número 72, tá? Pra exemplificar com vocês. Essa forma fatorada, que a gente chama essa decomposição em fatores frios, então, ela é bastante utilizada na próxima aula que nós vamos ver, tá? Sobre MMC e MDC. Então, ela é usada pra facilitar na resolução de problemas matemáticos, tá? Esse traço aqui é como se fosse a chavezinha da pontinha de divisão, é como se fosse isso. Então, nós vamos pegar esse número, no caso, 72, e nós vamos dividindo por números primos. Sempre essa divisão, a gente começa pelo primeiro número, que é 2, se esse número der pra dividir por 2, ok? Então, aqui, 72, eu posso dividir por 2, sim. Então, 72 dividido por 2, eu vou encontrar o número 36, tá? 36 também é um número divisível por 2, que é igual a 18, 36 dividido por 2, 18. 18 dividido, posso dividir, é divisível por 2, posso dividir novamente, que vai dar 9. Aqui, olha, 9 já não pode mais dividir por 2. Então, eu venho, pelo, eu venho, é... Eu vou pegar o próximo número primo, se der pra fazer a divisão. Então, o próximo número primo é o 3. 9 dividido por 3 dá, que é 3. E o 3, eu só posso dividir por ele mesmo, que é... Aqui, finalizo com 1. Sempre, a fatoração, ela vai finalizar com 1, ok? Então, aqui, olha, eu posso escrever aqui, como é que eu vou finalizar essa fatoração? Eu vou escrever, né, no caso, como é um produto de números primos, eu vou pegar a quantidade de números que saiu aqui, na divisão, e vou colocar aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Ou, eu ainda posso simplificar. Se saiu o número 2 3 vezes, eu vou escrever uma potência, tá? Com o expoente 3. Então, a base 2, eleva a terceira potência, porque ele se repetiu 3 vezes, vezes o número 3, se repetiu 2 vezes, coloca o número 3, e eleva ao quadrado, porque foi a quantidade de vezes que ele saiu, ok? Então, pessoal, para a nossa prática de hoje, né, matemática não é só você ir lá no caderno resolver a tarefinha, não, o cálculo. A gente pode aprender matemática de outras formas, a gente aprende até brincando. Então, hoje eu trouxe jogos matemáticos para vocês, que vocês podem encontrar acessando esse link aqui, que vocês vão encontrar aqui abaixo, tá, na descrição da nossa aula. E aí, nesse site, vocês encontram jogos relacionados ao nosso assunto da aula de hoje, como também vários outros assuntos relacionados à matemática. Nós ficamos por aqui, tá? Eu quero finalizar a aula, foi muito bom estar com vocês. Um beijo a todos e, se precisarem, vocês me encontram aqui, nesses endereços eletrônicos. Então, até a próxima, pessoal. Um beijo!